Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Ai ai, vamos lá, vamos ver se eu lembro como é que joga. Eu sou o Nobe, já vou me dando. Não, então é nóis, a gente só tá se divertindo aqui, né, que nem as pessoas. É, também sou ruim, eu vou avisar. A gente só tá pra se divertir, cara, é que nem o... O pessoal tava falando pra mim, ah, metal, você é ruim, metal, não sei o que, cara, é só diversão, só. Eu olhando os comentários lá, é loucura, hein, metal, os comentários lá. Oi? Zoa tu pra caralho, mano. Os caras zoando tu lá, mano, falando com isso aí ruim, os caras é foda. Não, isso aí não tem jeito. Não perdeu ninguém, mano, nem quem começou agora. Não, e eu também é aquela situação, eu... Eu jogo mesmo por diversão, né, que é... Antigamente eu pegava mais firme no... No BF3, BF4, eu só jogava esses jogos aí, eu pegava pra ganhar, né. Tem o BF1 e o metralho. Oi? BF1 você tem? BF1 eu tenho, só que eu parei de jogar ele, cara. Porque... Travou a minha conta, não sei porquê. Detalhe, eu lembro do vídeo que você fez do unboxing do Xbox One. Do Xbox One, né, faz tempo pra caramba. Ah, você fez com o Hancock. E aí o Hancock vem aqui em casa, hein, encher o saco, hein. Hancock, não, ele mora próximo de casa, entendeu? Eu não sei se... Eu falo pra vocês, cara, tem... Ah, já tem. Caraca, velho, o BF1 já começou a ficar tenso, já. Ah, peraí, né. Ah, nossa, já morri. Caiu os caras. Caiu os caras. Caiu um monte de gente. Caiu? Caiu do nada. Agora começou... A verdade é holográfica na Twitch, como assim. Tô louco. Eu tava matando o cara, alguém me matou nas costas. Caralho, alguém caiu. Nossa, caiu geral, hein. Dois. Tem essa personalizada aí, que é duas vezes ataque e duas vezes defesa. É. É. Caramba, velho. Caiu quem, o pessoal? Caiu... Caiu, deixa eu ver quem caiu. O governo? Deixa eu ver se dá pra convidar o pessoal aqui. É, eu também. Deixa eu ver aqui. Quero ver quem que tá aí pra jogar. Qualquer coisa, depois nós fecha o grupo de novo, nós convida de novo. Dá nada não. Metrado. Oi. Por tempo, eu parei de assistir o YouTube. Tá gravando o APD ainda? É, então. Tô gravando direto, cara. O pessoal tá até comentando comigo lá, que tem uns par de inscritos jogando. Eu quero fechar com os inscritos, entendeu? Aham. Ah, mano. Parece que na época que você gravava, eu assistia direto. É, então. Tô gravando direto agora. Não é engraçado. Cinco segundos montando. Ah, olha, querido. Bonitinho, é um carrinho bonitinho. Os inimigos localizaram uma bomba. Rapaz. Não sei não, mas não vai prestar isso aqui de novo, cara. Já começou a fase de ação. Já estamos com quantos? Estamos com três contra quatro? É isso aí? Isso. Recarregando, preciso de cobertura. Nossa. Olha o Xavier fazendo bonito aí. Ah. De novo, cara. O cara tá na janela. Se matar. Olha, eu tô perdendo bonito ainda. O Jäger não sabia o que fazer, mano. Ficou perdidinho, cara. Agora não é ataque. Atira do lado, os caras tudo ali na frente. Ei, vá pra você, velho. Não, é uma coideia louca. Você quer da hora fazer? Você quer que a gente pode fazer? Pode fazer? É... Esconde, esconde, velho. Eu vou fazer direto com os navios, velho. Tipo assim... É... Tá... Todo mundo fecha isso aqui. E fica um só como pegador. Só como pegador. E a gente coloca... Vai dar merda pra esse pegador. Cinco caras na equipe. Acho que é. Não, é quatro. Cinco na equipe. E um só. Ele tá travando só um pouco. Pega. Não, dá pra fazer alguma coisa. Pega aí. Pega aí. Opa, cadê, cadê? O Tony localizou uma bomba. Mas ele tá travando só um pouquinho. É, o Alexandre, sua voz tá... O Tony achou uma bomba. Tá travando. Melhorou? Ah, melhorou. Faltam dez segundos. A sagping dele tá sessenta e quatro. Minha internet é ruim. Faltam cinco segundos. A porra. Essas explosões... Vai até lá e desativa. Tenta dar joy ou... Quem caiu? Alguém caiu? Kiffler. Desmaio. Boa. Caramba, velho Eu tô meio tenso aqui Você derrubou o desativador Olha esse metralho, é uma boa metralha O bagulho foi tenso agora Ele tava lá fora, o metralho Tá lá fora? Tá dentro Não, não, tá mais fora não Quando tá fora eu fiquei explotado Ajuda ele aí, quem tá no time dele aí Ai, meu Deus É, eu chego aqui, o cara vem e zoa aí Eu faço te bag ainda É Posso te dar uma dica, mano Ele não tá no objetivo Ah, então já era Cadê os parceiros, ajuda aí o parceiro Os parceiros ficam quietos Os parceiros me dar calma É, ficou quieto O cara queria zoar eu Queria matar na faca Eu não tô escutando o passo Caramba, ele tá mandando o hipfire aí Eu tô escutando o passo dele Eu não tô escutando aqui Que tá mais baixo aqui, entendeu? Caramba, esse cara é fogo Vocês são fogo, hein, galera Já zoaram eu Aí, galera Já do vídeo Já tô sacaneando ele Tá gravando, né, metralha Já, já Eu gosto de gravar assim com a galera Entendeu Entendi Eu quero a opinião de vocês aí Que joga comigo É verdade que se você tem muito contato Com os inscritos Perde a graça Aí eles acabam querendo Deixar o canal de lado Ah Pra mim isso daí, né Eu tenho Pra mim Você tem Tem Eu vou aí que tá com a Mais bugada que tu Acho que é o fone Que deve ser ruim Deve tá ruim o fone Deve tá com mau contato Tem o 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 Hoje eu não enjoei Tipo, quatro caras Eu jogo Cinco caras Aí a gente Põe um esquadrão Aí a gente joga muito tempo E eu não enjoo E acaba se divertindo mais, pô Jogando com os inscritos Assim É, então Porque teve O que aconteceu Teve um canal grande Que falou isso aí Pra mim, entendeu Teve um canal grande Que falou O Léo O Léo nunca mais Assiste os vídeos dele Então É aquela situação, né É Comentários à parte Vamos deixar Esse assunto Pra lá Deixar Esse assunto Pra lá Caramba Os caras Estão Explodindo Geral Headshot Headshot Esse aí foi um headshot Bonito Saiu lá fora E ainda queria matar Nós ainda Vai matar O parceiro ainda Não sei se vocês ouviram Mas estão plantando Desativador pronto E ativado Caramba O bagulho aqui O time meu Não tem fone Caramba Os caras Caramba Cadê Só eu Mano Tô lá no defuso Metrager Tô lá no defuso Metrager Vou defusar o negócio Metrager Ah caramba Mas aí foi Trocar esse time aí Trocar esse time aí Meteram o sarrafo ainda Olha lá Já era Galera Já sabe né Like favorito Tamo junto É nóis Caramba